Pai nosso que estás no céu, pedimos por um batismo do teu Espírito Santo. Oramos para que o Senhor unja os nossos olhos com um colírio para que possamos ver. Que os nossos olhos possam ser abertos para vermos maravilhas na tua lei. Que possamos ver a glória e a justiça de Cristo. E ao admirarmos, possamos ser transformados à mesma imagem. Pai, eu sei que o Senhor tem nos dado o reavivamento durante esta semana. Porque o reavivamento da verdadeira piedade é a coisa mais urgente e necessária. Mas também queremos orar pela reforma do Espírito. Onde as nossas vidas podem ir à frente para a Nova Jerusalém. Por favor, visite mais uma vez a nós com a tua presença. Que o Senhor possa nos dar o refrigério da chuva das bênçãos temporais em Serodia. Em nome de Jesus. Amém. Na nossa última apresentação. Nós estávamos estudando sobre a cruz sendo o centro da atração dos 2.520. E como ilustramos no quadro, nós temos a linha de Cristo. E a linha do Anticristo. Nós vimos que Cristo veio a essa terra para remover o primeiro. O primeiro serviço do santuário. Todas as oferendas que apontavam para Ele. A velha aliança. Para que Ele pudesse estabelecer a segunda. Com melhores promessas, melhores sacrifícios. A nova aliança. Onde a lei está escrita na mente e no coração. E aonde nossos pecados são perdoados e não são lembrados mais. E agora Cristo entra no Seu templo como o sumo sacerdote. E nós vimos que o Anticristo segue agora o mesmo parâmetro. Parâmetro ou padrão. Por 1260 anos de paganismo. Por 1260 anos de paganismo ou contínuo. Aonde chegamos em 538. Satanás agora remove o primeiro. Templos pagãos, sacrifícios pagãos. Para que Ele pudesse estabelecer o segundo. Que é a transgressão desoladora. Temos o homem do pecado. Da mesma forma que temos o homem do calvário. E o homem do pecado, ele se assenta no templo de Deus. Ou que se chama a igreja cristã ou a igreja católica. Da mesma forma que Cristo agora entra no templo celestial. E ambas as linhas de Cristo e do anticristo estão lidando com o 2520. E o mistério da cruz. Explica todos os outros mistérios. Nós olhamos tipos, paralelos e profecias. E o que eu gostaria de fazer neste último estudo do 2520. É mostrar o propósito espiritual dos sete tempos. Nós queremos aplicar coisas práticas para o nosso coração e a nossa experiência cristã. Entendendo que não há glória nessas tábuas. A única coisa que faz elas gloriosas. É a cruz. No meio dos 2520. No meio, a mesma coisa com aquelas coisas. Quando apresentamos os 2520 para as pessoas. Ou qualquer dessas verdades. Mas não proclamamos a cruz junto. Então estamos apresentando para as pessoas uma pedra de tropeço. Eles não vão ver nenhuma luz nisto. Porque a luz da glória do conhecimento de Deus vem daqui. E a sua glória dá luz em todas as profecias e todos os tempos proféticos. Então a glória dos 2520 é a cruz. Nesta tarde vamos começar em Ezequiel 22. Ezequiel 22, começando no verso 15. Note o que a Bíblia diz. Ezequiel 22, 15. Ezequiel 22, 15. Muito bom ver que vocês estão prestando atenção. Muito bom ver que vocês estão prestando atenção. All right. Verse 15 says, And I will scatter thee among the heathen. And disperse thee in the countries. And will consume thy filthiness out of thee. Dezesseis. And thou shalt take thine inheritance and thyself in the side of the heathen. And thou shalt know that I am the Lord. Dezessete. And the word of the Lord came unto me saying. Dezoito. Son of man, the house of Israel is to me become dross. All they are brass and tin and iron, lead. In the midst of the furnace they are even the dross of silver. Dezenove. Therefore thus saith the Lord, because you are all become dross. Behold, therefore I will gather you into the midst of Jerusalem. 20. As they gather silver and brass and iron, lead and tin into the midst of the furnace. To blow the fire upon it. To melt it. So will I gather you in mine anger and in my fury. And I will leave you there and melt you. 21. Yea, I will gather you and blow upon you in the fire of my wrath. And you shall be melted in the midst thereof. 22. As silver is melted in the midst of the furnace. So shall ye be melted in the midst thereof. And ye shall know that I, the Lord, have poured out my fury upon you. So in verse 15. No verse 15. A razão a qual Deus espalha eles. Por sete tempos. Por sete tempos. Era para consumir a imundícia deles. And in the Bible, the imundícia represents idolatry. E na Bíblia, imundícia significa idolatria. And the greatest idol that we can worship is the idol of self. E o maior ídolo que nós podemos idolatrar é a idolatria de nós mesmos. Self-exaltation. Exaltação própria. So through this process of being scattered among the kingdoms of the earth. Então, neste processo de espalhar, ou de serem espalhados por todos os reinos da terra. Deus estava colocando eles no meio da fornalha de fogo. Para purificar a imundícia e a escória. E a escória não é nada mais do que o material que não presta. Em Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, no verso 21. Lembra que ele disse que eles se tornaram como a escória da prata? Eles eram um metal básico. Mas depois que o refinador e o purificador da prata fizessem o seu trabalho, era o desejo dele de olhar no seu ponto de vista. em Isaías, capítulo 1, verso 21. Em Isaías, capítulo 1, no verso 21. Está escrito. 22. 22. 23. 23. 24. Quatro. Therefore saith the Lord, the Lord of hosts, the mighty one of Israel, Ah, I will ease me of mine adversaries and avenge me of mine enemies. Vinte e cinco. And I will turn my hand upon thee and purely purge away thy dross and take away all thy tin. Vinte e seis. And I will restore thy judges as at the first and thy counselors as at the beginning. Afterward thou shalt be called the city of righteousness, the faithful city. Vinte e sete. Zion shall be redeemed with judgment and her converts from righteousness. So let's understand the situation. A igreja de Deus was once a faithful city. Era uma vez uma cidade fiel. A cidade of righteousness. Uma cidade de justiça. Justiça e juízo estava nela. But then there comes a time where the faithful city becomes a harlot. Mas chega o momento que a cidade fiel se torna uma prostituta. Aonde ela se rebela. E se rebela contra Deus. E agora se encontra na adoração do sol, da lua e das estrelas. E ao resultado, como a prata, se tornaram uma escória. Ele diz agora o Senhor que Ele vai purificar o Seu povo. Vou remover toda a escória. Colocar eles numa fornalha de fogo. E por isso agora o meu povo fiel vai se tornar uma cidade. Vão se tornar uma cidade de justiça mais uma vez. Vão ser redimidos com justiça e os seus convertidos com justiça também. Aqui é a pergunta. Deus disse que Ele vai purificar e derreter eles como prata. Então, como que a prata é provada e purificada? Pela fornalha de fogo. Mas quantas vezes você tem que provar o fogo? Desculpa, provar a prata até que toda a escória seja removida. Onde toda a imundícia, toda a escória é removida. Vá comigo no livro de Salmos. Capítulo 12. Quanto é que essa cidade foi fiel? Que cidade fiel é essa? Que cidade fiel é essa? Você quer rever seu convite de coração. Ou você fez a prostituta cidade fiel. Você quer ver a cidade fiel? Você quer ver a cidade fiel? Você quer ver a cidade fiel? Quem é essa cidade fiel? Quem é essa cidade fiel? A cidade fiel está se referindo ao povo de Deus, a igreja. Que se torna uma prostituta. Quando Deus agora restaura a igreja, ela vai se tornar uma cidade fiel novamente. Isso é o começo da experiência da igreja adventista. Como se torna militante. E depois se torna triunfante. Se você ler no contexto, a partir do capítulo 1, você vê que ele está falando da igreja, do povo de Israel. A cidade fiel e a prostituta. E depois a cidade fiel, a cidade de justiça. São três fases da igreja. Começa pura e fiel no começo. Então, elas se rebelam. Se torna a igreja militante. E quando Deus purifica a sua igreja pela última vez, ela vai ser uma igreja triunfante. Então, quando Deus purifica a sua igreja pela última vez, ela se torna uma igreja triunfante. Então, em Salmos 12, versos 6 e 7, ouça o que diz. Ouça o que diz. A pergunta é, quantas vezes você tem que purificar a prata no fogo para que a escória seja removida? Amém. Então, vamos notar as escrituras. Em Salmos, capítulo 12, versos 6 e 7. Salmos 12, versos 6 e 7. A mesma coisa no inglês e português. É a mesma coisa no inglês e português. Nós estamos em um acordo. Então, você tem que purificar o fogo, ou desculpa, a prata, sete vezes. Essa é a história de Ezequiel 22 e Isaías 1. Não é coincidência que Deus, agora, para purificar o seu povo, ele espalha eles por sete tempos? Por que sete? Por que não três? Ou nove? Ou treze? Dezoito ou vinte e cinco? Por que sete? Você pode dizer, sete é o número de Deus. Representa uma coisa completa, perfeição. Nas profecias de Daniel e Apocalipse, nós temos muitos setes. Mas vamos notar algo na Bíblia. Provérbios 26. Por que sete vezes? Provérbios 26, verso 23. Provérbios 26, verso 23. The Bible says, burning lips and a wicked heart are like a potsherd covered with silver dross. 24. 24. He that hateth, dissembleth with his lips, and layeth up deceit within him. 25. When he speaketh fair, believe him not, for there are seven abominations in his heart. 26. Whose hatred is covered by deceit, his wickedness shall be showed before the whole congregation. Does verse 25 say seven abominations? Amen. Alright. So, how many abominations in the wicked and deceitful heart covered by dross? Quantas abominações existe no coração que está coberto com a escória? Todos viram isso? So, why, why, seven times, why does the silver have to be tried seven times in the furnace? Por que que a prata tem que ser purificada sete vezes na fornalha? Because God was trying to purge their filthiness. Porque Deus estava tentando purificar a imundícia deles. Where was the filthiness? Aonde estava a imundícia? No coração. How many abominations in the heart? Quantas abominações no coração? Seven. So, seven times... For the seven abominations in the heart. Sete vezes pelas sete abominações no coração? Bom? Tá bom? I mean, very clear. Muito claro. Sete abominações. Sete abominações. Sete vezes. Sete vezes. What were the seven abominations? O que eram as sete abominações? No coração. No coração. Because remember, we're... The 2520 is dealing with the heart. Veja que o 2520 está lidando com o coração. Okay? Because we can talk about the intellectual. Nós podemos falar aqui sobre o intelectual. We can go through the Chao Zone. Podemos explicar o Chao Zone, o Mare. Podemos mostrar os parâmetros. Mas se você não entender o fato que Deus está tentando trabalhar no nosso coração e na nossa alma, Então, entendendo tudo isso, não vai te salvar. Não vai te salvar. Então, Provérbio 6. O que são as sete abominações? Provérbio 6. Verso 16. Essa é a razão a qual eles foram espalhados. Por sete tempos. And the Bible says... A Bíblia diz... These six things doth the Lord hate, yea, seven are an abomination unto Him. Does the Portuguese say that? Alright. Verso 17. Verso 17. A proud look. A lying tongue. And hands that shed innocent blood. 18. Por 18. And heart that devises wicked imaginations. Feet that be swift in running to mischief. 19. A false witness that speaketh lies, and He that saw discord among brethren. Do you see them? Vocês veem elas? These are the seven abominations in the heart. Essas são as sete abominações no coração. Se elas estão em nosso coração, quando nós, então, vimmos para a igreja, nós trazemos essas abominações para a igreja. Você sabe o que isso é? Isso é paganismo. Sendo levantado e exaltado. Estando no lugar onde não deveria estar. Da abundância do coração, a boca fala. Essas são as seis coisas que o Senhor odeia. Sétima é uma abominação. Agora, o que acontecerá se essas sete abominações permaneceram em nosso coração? Veja o verso 12. Verso 12 de Provérbio 6. 13. 14. 15. Isso é muito sério. Essas são as sete abominações que nos vão levar a ser destruídos e quebrados sem cura. Então, nós entendemos que, ao menos que haja uma transposição, uma transformação do coração, nós vamos ser espalhados para sempre e nunca mais ajuntados. Na verdade, vá em Marcos 16. Veja, todas essas coisas que lemos em Provérbios 6, são todas abominações do coração. Então, quando estamos falando do coração, estamos falando dos pensamentos, estamos falando do nosso caráter. Então, o 2520 não só lida com teologia, história, doutrina e profecia. Então, o 2520, ele não somente lida com teologia e profecia e doutrina, mas também lida com caráter. Por quê? Porque a cruz está no meio dos 2520. Vamos ver Marcos 16. E qualquer coisa que lida com a cruz está lidando com uma vida cristã prática. Marcos 16. Vamos ver o verso 9. Maria Magdalena tinha sete demônios. E Deus expulsou esses sete demônios para fora dela. Agora, o que uma mulher representa na Bíblia? Igreja. E ela tinha sete demônios. O que esses sete demônios representam? Sete abominações que Deus odeia. Entenda que quando você tem essas sete abominações em você, orgulho, uma língua mentirosa, um pé que vá para o erro, fazendo discórdia entre os irmãos, um coração que sempre está imaginando o mal, todas essas coisas. quando nós temos essas abominações no nosso coração, para cada abominação tem um demônio associado com ela. De repente, nós não queremos reconhecer, mas isto é possessão demoníaca. E da mesma forma que a Maria Magdalena, Jesus tem o poder, através da sua palavra, para expulsar os sete demônios. E no Velho Testamento, Ele os escatou por sete vezes para purgá-los das sete abominações no coração. E no Velho Testamento, no Velho Testamento, Deus espalha eles por sete tempos para purificar das sete abominações que eles tinham no coração. em Levíticos 26, Levíticos 26, começando no verso 40. Quero ver, irmãos, nós precisamos de ver que o 2.520, ele revela a condição espiritual do coração. Levíticos 26, verso 40. Levíticos 26, no verso 40. 41. 41. 42. 42. Note o verso 41 Por que que Deus os enviou Na terra dos seus inimigos Ele estava lidando com o coração Incircunciso E essa é a razão a qual Deus puniu a eles Ele queria que seus corações fossem humildes Porque no coração havia sete abominações Sete demônios Então sete vezes Ele iria purificar eles na fornalha de fogo Como prata Agora o que que é um coração incircuncisado? Ou incircunciso? Vá comigo no livro de Atos Capítulo 7 Começando com o verso 51 Atos capítulo 7 Verso 51 Deus está tentando humilhar o coração deles Deus está tentando purificar o coração deles sete vezes E isso mostra para vocês quão duro estava Ou se tornaram o coração dele Quão rebeldes eles se tornaram Mas Deus sabe como fazer um coração incircunciso Se tornar humilde Deixe que eles sejam espalhados por sete vezes E no final da purificação Os seus corações serão Os seus corações serão Mildes Verso 51 Verso 51 Vamos parar por aqui Primeiramente O que que é um coração incircunciso? Alguém que tem um coração incircunciso Sempre resiste ao Espírito Santo O Espírito Santo está tentando te convencer do pecado Da justiça e do juízo O Espírito Santo te tenta trazer ao arrependimento Mas você recusa a se submeter ao Espírito Santo Ou a se render ao Espírito Santo Então ele diz Vocês não são somente incircuncisos no coração Mas também no ouvido Então você não quer ouvir Então você não quer receber e entender Então o Espírito Santo está sempre sendo resistido No verso 52 Agora O coração incircunciso e os ouvidos Não somente resistem ao Espírito Santo Mas rejeitam os profetas Eles não aceitam o Espírito de profecia E eles matam os profetas Os profetas que apontam a Cristo Então quando Cristo vem Você agora crucifica Cristo E Verso 53 Agora você rejeita a lei Quebra a lei E a rejeita E os anjos E os anjos A que trouxeram para você Agora Que anjos Deus envia a nós Para nos dar a lei Agora que anjos Que Deus Envia a nós Para que possamos receber a lei As três mensagens As três mensagens angélicas Que nos dá o entendimento do santuário E a lei do sábado Então o coração incircunciso Tem sete abominações Sete demônios Você resiste o Espírito Santo Rejeita os profetas Crucifica os profetas Crucifica Cristo Rejeita a lei E os anjos que te dão a lei Os três anjos Jeremias Capítulo 6 Isso é o que significa ser Incircunciso Incircunciso Jeremias 6 Verso 10 Ouça o que diz Capítulo 6 Verso 10 De Jeremias Por acaso vocês conhecem alguém Que se torna tão triste Muito irado Quando você começa a falar da palavra de Deus Você começa a estudar a palavra de Deus Eles não querem ouvir Eles não tem nenhum prazer em ela É uma repreensão a eles O ouvido está incircunciso O ouvido não está circuncisado Então eles não querem ouvir Então nós temos que pensar nisso Considerar isso Nós vimos e tentamos compartilhar a verdade com as pessoas E algumas vezes nós não temos o espírito correto Você não pode tentar mostrar pra eles a ovelha Mas você agora tem o espírito do dragão Ninguém vai ouvir isso Mas algumas vezes nós temos o espírito correto E tentamos compartilhar a verdade Eles não querem ouvir Eles não podem ouvir O ouvido está Incircunciso Eles não querem ouvir nada espiritual O ouvido deles tem que ser aberto primeiro Vá comigo em Zacarias 7 Zacarias capítulo 7 Verso 8 E era isso que Deus estava lidando com a antiga Israel Por isso que eles foram espalhados Sempre resistindo ao Espírito Santo Perseguindo os profetas Crucificando Jesus Rejeitando a lei E os três anjos O ouvido deles estava incircuncisos E eles não queriam ouvir Eles não podem ouvir A palavra do Senhor É uma repreensão E eles não tem prazer nela Zacarias 7 Verso 8 And the word of the Lord came unto Zacarias saying 9 Thus speaketh the Lord of Hose saying Execute true judgment And show mercy and compassion every man to his brother 10 And oppress not the widow nor the fatherless The stranger nor the poor And let none of you imagine evil Against his brother in your heart 11 But they refused to hearken And pulled away the shoulder And stopped their ears That they should not hear 12 Yea, they made their hearts As an adamant stone Lest they should hear the law And the words which the Lord of Hose have sent In his spirit By the former prophets Therefore came a great wrath From the Lord of Hose 13 Therefore it has come to pass That as he cried And they would not hear So they cried And I would not hear Except for the Lord of Hose 14 But I scattered them With a world wind Among all the nations Whom they knew not Thus the land was desolate after them That no man passed through Nor returned For they laid the pleasant land Desolate So why did God Scatter his people With a world wind Among all nations Então por que Deus agora Espalha o seu povo Com o turbulhão Entre todas as nações Qual é algumas das razões Primeiro eles não queriam ouvir a lei Não queriam dar ouvido Ao espírito de profecia Eles endureceram seu coração Como uma pedra de diamante Eles tamparam seu ouvido Para não ouvir E eles Deram ele ao ombro Puxaram o ombro Deram o ombro Da mesma forma Que uma criança rebelde faz Já viu uma criança Bem desobediente Que põe os dedos no ouvido E diz Eu não quero ouvir E quando você tenta Pegar eles pelo ombro Eles tiram o ombro Você já viram isso Alguma vez? Deus sabe como ilustrar Coisas para nós Especialmente aqueles que são pais Ou avós Ou professores Está lidando com crianças desobedientes Deus nos está dando ilustração Para que nós saibamos Como nós somos a ele Como agimos a ele Aquelas crianças desobedientes Deus está mostrando espiritualmente Como nós somos a ele E note Quando Deus diz Não imagine mal Contra o seu irmão No seu coração Deus disse Visite o órfão E chore pelas viúvas Veja Era uma religião prática Uma religião pura Mas eles não queriam ouvir isso Porque eles não eram puros Eles pretendiam ser santos Mas eles eram profanos Então por eles não terem recebido Então por eles não terem recebido Uma religião prática Por isso que eles não queriam ouvir a lei E os profetas Porque o que Jesus disse Qual é a regra de ouro Em Mateus 7,12 Em Mateus 7,12 Faça para os outros O que você quer que os outros façam Para você Isto é a lei e os profetas Disse Jesus Então prácticamente Eles rejeitaram a lei e os profetas Então dessa forma agora Eles não querem ouvir Então Deus disse Eu não vou ouvir a sua oração E eles fizeram isso continuamente Até que a ira de Deus Se levantou E não houve mais cura Irmão Quando não há mais cura Quando não há mais nada Que pode ser feito Pela sua salvação Eu preciso te espalhar Por sete vezes Você precisa de De um tempo agora Nós precisamos de um castigo agora É o seu tempo de ser castigado Vou te remover Vou te remover da sua terra E vou colocar você Numa terra Dos seus inimigos Aqui está A terra dos seus inimigos Essa é a razão Essa é a razão A qual Deus Espalhou a eles Eu quero que vocês vejam Que foi um problema Do coração O coração O coração deles Se tornaram Como pedra O coração deles Foram endurecidos Pelo engano Do pecado Eles tinham Eles tinham O coração mal Da descrença E agora Deus disse Eu não posso fazer mais nada Por vocês Eu tenho que espalhar vocês Mas note em Deuteronômio 30 Deuteronômio 30 No verso 1 The Bible says And it shall come to pass When all these things Are come upon thee The blessing and the curse Which I have set before thee Thou shalt call them to mind Among all the nations Whither the Lord thy God Hath driven thee And shalt return unto the Lord thy God And shalt obey his voice According to all that I command thee This day Thou and thy children With all thine heart And with all thy soul 3 That then the Lord thy God Will turn thy captivity And have compassion upon thee And will gather Thee From all the nations Whither the Lord thy God Hath scattered thee 4 If any of thine Be driven out Unto the outermost parts of heaven And from thence And from thence Will the Lord thy God Gather thee And from thence He will fetch thee 5 And the Lord thy God Will bring thee Into the land Which thy fathers possessed And thou shalt possess it And he will do thee good And multiply thee Above thy fathers 6 And the Lord thy God Will circumcise Thine heart And the heart of thy seed To love the Lord thy God With all thy heart With all thy soul And with all thy With all thy soul That I miss live Question Pergunta Deus espalhou o seu povo Estiveram coração incircunciso Mas se eles voltassem a Deus E obedecesse Até mesmo que eles fossem espalhados Para as partes mais altas do céu Ele ia voltar e Ajuntar a eles Ele diz que ele iria Circuncisar o coração deles Para amar a Deus De todo o seu coração Mente e força Estes são os princípios Dos dez mandamentos Qual é a lei? Amar a Deus Amar ao próximo Esta é a lei dos profetas Irmãos Como é que eles poderiam amar A Deus E os seus irmãos Enquanto eles tinham Um coração Incircuncisado Ou incircunciso Veja Eles tinham sete abominações No seu coração E mesmo Deus Tendo chamado eles Para ser Um sacerdócio Santo Ele disse Tudo que o Senhor Tem falado Nós Iremos ouvir E obedecer Nós Iremos obedecer Mesmo eles Tendo feito Mesmo fazendo aquelas promessas No seu coração Eles realmente Não amavam A Deus Eles realmente Não amavam A Deus Veja irmãos Que o 2520 Prova que eles Não tinham Amor de Deus No coração Essa era a razão A qual eles Não podiam Obedecer Então Deus diz Eu te espalhei E agora Eu vou te ajuntar E vou fazer um trabalho De circuncisar O seu coração O que significa Agora Deus Fazer um trabalho De circuncisar O coração Colossenses 2 Colossenses 2 Inverse Number 11 Colossenses 2 No verso 11 Colossenses chapter 2 Verse 11 Verso 11 Colossenses capítulo 2 Verso 11 Notice what it says Note what it says What does it mean To circumcise the heart O que significa Circuncisar o coração In whom also You are circumcised With the circumcision Made without hands In the putting off Of the body Of the sins Of the flesh By the circumcision Of Christ 12 Buried with him In baptism Wherein also You are risen with him Through the faith Of the operation Of God Who had raised him From the dead 13 And you being dead In your sins And the uncircumcision Of your flesh Hath he quickened Together with him Hath he forgiven you All your trespasses So verse 11 No verso 11 To be circumcised Para um que Para ser circunciso Significa To put off The body Of the sins Of the flesh Significa A remover O corpo Dos pecados Da carne Onde você pode Agora ser Enterrado Com ele No batismo Agora que tipo De pessoa Que nós Enterramos Por acaso Nós enterramos Pessoas que estão Vivas Ou pessoas Que estão Mortas Mortas Então quando você Está morto Para o pecado E para você mesmo Agora você pode ser Sepultado No batismo Receber o Espírito Santo E ressuscitar Para andar Numa vida nova Veja o mesmo trabalho Que nós precisamos Espiritualmente É isso que Israel Precisava O problema deles É o nosso problema E o nosso problema É o problema deles O Evangelho Está lidando Com Israel Antiga E moderna A única diferença É o povo Mas todos nós Temos o coração Incircunciso Então Eu quero que vocês Vam comigo agora Eu quero trazer Uns pontos Finais agora Vá comigo Daniel Capítulo 4 Vamos olhar Uma ilustração Em Daniel No capítulo 4 Note o que a Bíblia nos diz Note o que a Bíblia nos diz A Bíblia diz que no testemunho de duas ou três coisas Toda palavra é estabelecida E este é o nosso quinto estudo nos 2520 E temos mostrado Ou provado Essa profecia Em diferentes Diferentes ilustrações Na Bíblia E há muitos mais parábolas E alegorias Que podemos mostrar Em Escritura Que podem te mostrar E há muito mais Parábolas E alegorias E versos Que você pode provar Isto Mas o que nós estamos esperando Que vocês vejam É que quando vocês vejam É que quando vocês veem isto A cura para a maldição É a cruz Então Daniel 4 Nabucodonosor tem um segundo sonho Nabucodonosor era um homem muito orgulhoso Um homem muito Estúpido Perigoso Temoso Temoso Veja Ele recebeu Grande luz Ele viu o caráter de Daniel Ele viu os princípios da reforma de saúde e educação Ele viu como dividir a palavra Ou entender a palavra de Deus correta E as profecias para os últimos dias Ele viu a diferença entre a adoração correta e a adoração falsa Verdadeiro Deus e um falso Deus E até mesmo Ele viu Ele mesmo viu a revelação de Jesus Cristo E ele sabia que ele era o filho de Deus Mas toda essa luz Toda essa verdade Que está contida nas três mensagens angélicas Que você pode provar nos três primeiros capítulos de Daniel Mesmo assim não mudou seu caráter Ele ainda estava orgulhoso Continuava rebelde E nico Então agora Deus dá um sonho profético Um alerta Sobre o fechamento da porta da graça E ele estava prestes a perder o seu reino E ele queria alguém para interpretar Agora para te mostrar o seu orgulho E ele agora busca as mesmas pessoas que ele buscou em Daniel capítulo 2 Lembra aqueles magos, os caldeus e os Aquelas pessoas que não poderiam Lembra aquelas pessoas que não podiam interpretar isto E agora ele volta novamente a eles Agora eles já foram provados ser falsos profetas Por que você volta a eles novamente? Não deveria ele ter ido primeiramente a Daniel E não perder nenhum tempo com os falsos profetas Mas sabe por que ele foi nos falsos profetas primeiro? Porque ele começou a rebelar Ou Regressar O seu coração De descrença Começou a Rebelar Rebeldir E agora dessa vez ele diz para eles o que ele sonhou Então ele pensou Bom, em Daniel 2 Eles não sabiam o que eu tinha sonhado Mas agora eu vou revelar para eles o sonho Agora neste momento eles não tem desculpa Porque ele diz para eles o sonho Mas eles não podem entender Então agora Aqui está o sonho No verso 13 I saw in the visions of my head and upon my bed And behold a watcher and an holy one came down from heaven Quatorze He cried aloud and said thus Hew down the tree Cut off his branches Shake off his leaves And scatter his fruit Let the beast Get away from under it And the fowls from his branches Quinze Nevertheless leave the stump Of his roots In the earth Even with a band of iron and brass In the tender grass of the field And let it be wet With the dew of heaven And let his portion be With the beast In the grass of the earth Dezesseis Let his heart be changed From man's And let a beast's heart Be given unto him And let Seven times Pass Over him So What do we have? O que temos? Notice Note Temos sete tempos Que o seu coração Vai ser transformado De um coração de homem Para um coração de uma besta Ou animal E ele seria espalhado Por sete tempos E Iria deixar o ferro E o bronze Na 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 raiz da árvore No tronco da árvore Desculpa No tronco Da raiz Agora Daniel Vem E começa a explicar A ele Isso foi depois Que Nabucodonosor Buscou os falsos profetas E eles não poderiam Explicar o sonho Para ele Nos versos 14, 15 e 16 É a primeira vez Que os sete tempos É mencionado Junto com o ferro E o bronze Agora no verso 23 Do capítulo 4 Note novamente Verso 23 Essa é a segunda vez Que os sete tempos É mencionado Essa é a segunda vez Que os sete tempos É mencionado Nesse capítulo Vamos ver o verso 25 Verso 25 Verso 25 Essa é a terceira vez Que os sete tempos É mencionado Daniel 4 Nabucodonosor No verso 16 Sete tempos Também Uma referência Ao ferro E o bronze Verso 23 Sete tempos É mencionado Novamente Verso 25 Sete tempos Mencionado Pela terceira vez Agora A Bíblia nos diz Que Deus Deu a Nabucodonosor Um ano De tempo Probatório Ele deveria Remover Os seus pecados Pela justiça E a sua iniquidade Mostrando misericórdia Aos pobres Mas ele não fez isso Na verdade No verso 30 No verso 28 No verso 28 No verso 28 E no final dos 12 meses Ele caminhou no palco do reino de Babilônia 30 No verso 30 O que você vê A grande Babilônia Que eu Edifiquei Pela força Do meu poder E a glória Da minha magnificência O que é isso? Eu Meu E minha O que eu fiz O que é isso? Exaltação Paganismo Levantado E exaltado O contínuo O que que Deus fez Com Israel Quando o coração deles Foi levantado E exaltado Deus não espalhou A eles O que que você acha Que vai acontecer Com Nabucodonosor Ele vai ser espalhado Também A indignação De Deus É para o judeu E o gentil Deus não tem respeito De pessoas Se você quebra a aliança Você recebe a maldição Mesmo que Nabucodonosor Era um gentil Mesmo ele sendo um gentil Os mesmos princípios Se aplicaram a ele Veja o que acontece No verso 31 No verso 32 O que temos O que é mencionado Sete tempos Sete tempos Sete tempos Quantas vezes Os sete tempos É mencionado Em Daniel 4 Quatro vezes Não esqueça Do ferro e do bronze Agora anote Verso 33 Verso 33 E at the end Of the days I Nebuchadnezzar Lifted up mine eyes Unto heaven And mine understanding Returned unto me And I blessed And I blessed the most high And I praised And honored him That liveth forever Whose dominion Is an everlasting dominion And his kingdom Is from generation To generation And all the inhabitants Of the earth Are reputed as nothing And he doeth According to his will In the army of heaven And among the Inhabitants of the earth None can stay his hand Or say unto him What doest thou And at the same time My reason Return unto me And for the glory Of my kingdom My honor And brightness Return unto me And my counselors And my lord Sold unto me And I was established In my kingdom And excellent majesty Was added unto me Now I Nebuchadnezzar Praise and extol And honor The king of heaven All whose works Are truth And his ways Are judgment And those that walk In pride He's able to abase What do we see? Veja o que vemos We see a converted man Veja Vimos aqui Um homem convertido We see a man Who's uncircumcised Um homem Que tinha Um coração Incircumciso Agora Se tornou humilde Ele não está Mais se exaltando Não é? Agora ele está Exaltando O rei do céu E agora ele retorna Ao seu reino Ele é Ajuntado Agora Novamente E a majestade É dada Para ele De novo De novo Ele foi espalhado Por sete tempos Por sete anos Que é 2520 dias E agora no fim Ele é juntado Isso foi a melhor coisa Que pode ter acontecido Com ele Sabe que depois Desse ponto Ele foi salvo Ele nunca mais Voltou a idolatria Essa é uma das coisas Que o 2520 pode fazer Para você Vai curar o seu desejo De adorar Imagens Idólatras Você não vai nem querer Mais olhar Uma estátua Em mais Depois que você foi Espalhado E purificado A história nos diz Que depois Dos 17 anos Da sua vida Nebuchadnezzar Nunca voltou Para a idolatria E ele vai ser salvo Ele vai estar no céu E ele escreveu Daniel 4 Daniel 4 É o seu próprio testemunho De como ele se converteu Não é isso maravilhoso? Daniel e Nebuchadnezzar Daniel e Nabucodonosor Ambos vão estar no céu Ambos vão estar salvos E você sabe o que é interessante? Quando ele foi espalhado Foi a melhor coisa Que poderia ter acontecido a ele Veja quando ele foi espalhado Ele deixou a Babilônia Ele deixou a cidade E ele estava no deserto No campo Ele estava no campo Não estava vivendo mais na cidade Estava vivendo no campo Não tinha mais música babilônica Não tinha mais música babilônia Não tinha mais videogames E filmes babilônicos Todas aquelas coisas altas Que confunde Ele está no campo agora Ele saiu da Babilônia Veja isso Sua dieta também mudou Não mais carne Nem vinho Não comia mais carne Peixe Frango Porco Bife O que ele está comendo? Grama Uma dieta vegetariana Uma dieta Vegana Uma dieta original Não comia açúcar Não havia químico Não vinagre Não derivados Nada que danificava o corpo Uma dieta pura E a Bíblia diz que o orvalho caía nas suas costas Ele estava sendo molhado com o orvalho do céu O Espírito Santo estava caindo sobre ele Sua mente começou agora a ser trocada Está sendo convertido Amém E a Bíblia diz que o seu cabelo agora começou a crescer E na Bíblia o cabelo é um símbolo de vestes Simbolicamente ele está sendo coberto com a justiça de Cristo Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com Nabucodonosor Agora entenda algo Nabucodonosor estava no meio das feras, das bestas O que é uma besta? Uma fera, um animal, uma profecia Reis Em outras palavras, os pioneiros entendiam Que os sete tempos de Nabucodonosor Era uma ilustração, uma alegoria De como Deus espalhou Israel Entre os reinos da terra Por 2.520 Eles entendiam que isto era mais um testemunho Para Levíticos 26 Levíticos 26 Levíticos 26 Começando do verso 18 And if you will not yet And if you will not yet for all this hearken unto me Then I will punish you seven times more for your sins Verse 18 Verse 18 And I will break the pride of your power And I will make your heaven as iron and your earth as brass Verse 21 Wait, which one you read first? I read 18 And 19 I read Leviticus 26 18 And then verse 19 Ok, nós lemos o 18 19 Agora 21 21 And if you walk contrary unto me And will not hearken unto me I will bring seven times more plagues upon you According to your sins Verse 24 Then will I also walk contrary unto you And will punish you yet seven times for your sins 28 Then will I walk contrary unto you Also in fear and I Even I will chastise you seven times for your sins So do you see anything familiar? Vocês verem algo familiar? Levíticos 26 Verse 18 Levíticos 26 No verso 18 Ele fala sete tempos Ou sete vezes No verso 19 No verso 19 O que que tem no verso 19? O ferro E o O ferro e o cobre O bronze O que que tem no verso 21? E no verso 21? O que tem no verso 21? O que tem no verso 21? Sete tempos Sete tempos No verso 21 No verso 24 No verso 24 No verso 28 O que vemos? O que vemos? Algo familiar? Algo familiar? Vamos ver Daniel 4 Daniel 4 Quantas vezes os sete tempos é mencionado? 4 E o ferro e o bronze? Levíticos 26 Divíticos 26 Quantas vezes os sete tempos é mencionado? 4 Junto com o Por ocasião um acidente? Uma coincidência? Não A experiência de Nabucodonosor Era governada por Levíticos 26 Isso se encaixa muito bem para nós dizermos Isso é um erro Isso não se encaixa na Bíblia Agora por favor irmãos Somente olhe isso Eu não inventei isso Eu não escrevi isso Isso está na Bíblia E está escrito Claro Legível sobre as tábuas Vamos em Daniel 5 Espero que vocês escreveram isso Ele vai apagar Está sendo gravado Daniel 5 Vocês agora sabem a história de Belsazar Nós falamos sobre ele e sua exaltação própria Nós sabemos que ele estava bebendo o vinho da Babilônia Adorando os deuses da Babilônia Agora note o que acontece Nós sabemos que algo foi escrito na parede Many 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 tekel Many many tekel O farsen E agora ele procura alguém para interpretar Ele deveria ter aprendido sua lição do seu pai Esses falsos profetas Eles não podem fazer nada Eles não podem interpretar nada Mesmo se estiver claramente Claro sobre ele Na frente deles Então Quem que eles chamam para interpretar? Daniel Daniel Um estudante de profecia So now Notice in verse 18 Verse 17 of Daniel 5 Daniel 17 Desculpa Chapter 5 verse 17 Capítulo 5 No verso 17 Then Daniel answered and said before the king Let thy gifts be to thyself and give thy rewards to another Yet I will read the writing unto the king And make known unto him the interpretation 18 O thou king, the most high God gave Nebuchadnezzar thy father a kingdom and majesty and glory and honor 19 And for the majesty that he gave him all people, nations and languages, trembled and feared before him 20 Wait Oh Whom he would he slew, and whom he would he kept alive, and whom he would he set up, and whom he would he put down 21 But when his heart was lifted up, and his mind hardened and cried, he was disposed from his kingly throne, and they took his glory from him This is talking about Nebuchadnezzar and his self-exaltation Aqui está falando de Nabucodonosor e sua exaltação própria Verse 21 Verse 21 And he was driven from the sons of men, and his heart was made like the beast, and his dwelling was with the wild asses, and they fed him with grass like oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till he knew that the most high God ruled in the kingdom of men, that he appointed over it, whomsoever he will 22 And thou his son, O Belshazzar, has not humbled thyself, though thou knewest all this 23 But hast lifted up thyself against the Lord of heaven, and they have brought the vessels of his house before thee, and thou and thy lords, thy wives, and thy concubines, have drunk wine in them, and thou hast praised the gods of silver, gold, of brass, iron, wood, and stone, which see not, nor hear, nor know, and the God in whose hand thy breath is, and whose are all thy ways, hast thou not glorify Let's stop Let's stop Let's stop Let's stop Let's stop Let's stop Daniel opens up the whole history of the grandfather Daniel, agora, abre toda a história do seu avô He talks about how his grandfather was scattered from his kingdom for seven times E ele fala como seu pai foi espalhado por sete tempos E depois dos sete tempos, ele se converteu E agora ele para na história, na lição E ele diz Ei, Belshazzar Ele diz Ei, Belshazzar Não estou te falando nada novo Você sabia de tudo isso Você sabia de todas essas coisas Belshazzar viu quando seu pai foi, seu avô foi espalhado Ele era muito novo, estava fresco na sua mente Provavelmente ele tinha sete ou oito anos de idade Quando seu avô perdeu o seu reino E agora sete anos depois Daniel cinco Ele tinha quatorze anos de idade Ele entendia essa história E agora você imaginaria que ao ele ver o que aconteceu com seu avô Ele ia se humilhar Para que ele não fosse espalhado Mas você sabe como os jovens são Eles não estudam a história Eles não querem saber o que aconteceu com seus ancestrais E eles acham o que aconteceu com eles não vai acontecer a mim O que ele fez? Ele fez pior Ele pegou os vasos sagrados do santuário E pegou para Que era para adorar a Deus Colocou o vinho de Babilônia neles E ele se levantou e se exaltou diante de Deus E ele adorou os deuses de ouro, prata, ferro, pau e pedra Fez pior que seu avô Seu avô nunca teria feito isso E esse adolescente não tinha nenhuma consciência Pelas coisas sagradas E é por isso que no verso 24 No verso 25 Verso 26 Verso 27 28 Peres Thy kingdom is divided and given to the Medes and the Persians 29 Then commanded Belshazzar and they clothed Daniel with scarlet and put a chain of gold about his neck and made proclamation concerning him that he should be the third ruler in the kingdom 30 And that night was Belshazzar the king of the Chaldeans slain Daniel 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 Tells Belshazzar About the seven times Daniel Fala para Belshazzar Sobre os sete tempos Daniel Que o seu avô Passou Aquilo foi uma uma alerta Uma mensagem de alerta Para ele Mas ele não deu ouvido A mensagem de alerta Ele rejeitou E agora Com exaltação O blasfêmio Ele fez pior Então o que aconteceu? Many, many tekel Ufarsin Ufarsin Eu quero que vocês notem algo no verso 26 Interpretação Many, Deus contou o teu reino e eu acabou O que é many, many tekel Ufarsin? A Bíblia diz que no verso 26 Que o seu reino foi contado Você quer entender many, many tekel Ufarsin? Você tem que entender que isto é um número Foi um número que foi escrito na parede Com letras de fogo pelo Espírito Santo Aquilo foi um número Quando Daniel viu Ele sabia o que aquele número significava O seu reino foi terminado Terminou Você está próximo Ou prestes a ser espalhado O que aconteceu com o seu pai Aquela maldição Vai vir sobre você Este é Belshazzar Este é Belshazzar No sistema de moeda babilônica Ok Many Is 50 shekels São 50 ciclos Ok Many Another 50 shekels Mais 50 ciclos Na moeda babilônica Tekel 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 One Shekel Um ciclo Ufarsin 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 Significa dividido no meio É metade de many O que que é metade de many O que que é metade de 50 Quando você soma tudo Você tem 126 Você tem 126 Ciclos Mas na bíblia 20 guerras É um ciclo Nós precisamos agora Simplesmente converter Esses ciclos Em guerras Vá comigo em Exodus No capítulo 30 Exodus 30 Exodus 30 Verso 13 Exodus 30 Notice what the Bible says Verso 13 This they shall give Everyone that passeth among them That are numbered Half a shekel After the shekel Of the sanctuary A shekel Is 20 Geras What is a shekel How many How many Geras In one shekel Quanto Geras Em um ciclo 20 20 Ok One shekel 20 guerras Em um ciclo Existe 20 Geras Now Let's go to Ezequiel Vamos em Ezequiel Ezequiel 45 Ezequiel 45 One more witness Mais uma testemunha Ezequiel 45 Verse 12 Ezequiel 45 Verse 12 Ezequiel 45 Verso 12 Listen to what it says And the shekel Shall be 20 Geras 20 shekels 5 And 20 shekels 15 shekels Shall be your money So Verse 12 The shekel Is 20 Geras Verso 20 Desculpa No verso 12 Um ciclo É igual a 20 Geras So in order to convert These shekels Into Geras Então para que possamos Converter Esses Geras Em ciclos We multiply 126 By 20 Você simplesmente multiplica 126 Vezes 20 Alright Because Remember One shekel Of the sanctuary 20 Geras Geras Is the money of Jews Yes Geras Um ciclo É a moeda Babilônica E Geras Era a moeda Dos judeus Ok What is 126 Times 20 O que que é 126 Quanto que é 126 Vezes 20 25 20 25 20 You guys are You guys are Very good math Scholars Good math Scholars São Vocês são Muito bons Matemáticos Temos dois professores De matemática Ali Qual era o número Na parede Na festa de Belsazar 2520 Seu reino terminou Foi espalhado Terminado Mas diferente de Nabucodonosor Belsazar Representa o espalhamento E o pisoteamento Não há juntamento Somente espalhado Ele é perdido Está perdido Este homem Experienced The mystery Of iniquities Este homem Ele experimenta Ele experimenta Ele experimenta Ele experimenta Ou representa O mistério Da iniquidade Nebuchadnezzar And please Pardon me I know This is Kind of busy All scattered All over the place Nebuchadnezzar Mystery of godliness Ele experimenta O mistério Da piedade Scattering Espalhamento E o ajuntamento No caso Se nós Não quisermos Ou se não queremos Acreditar O que aconteceu Com Israel E Judá Deus agora Agora te dá Nabucodonosor E Belsazar Dois gentios Dois babilônicos Que tiveram a mesma experiência Veio sobre o judeu E também nos gentios Está estabelecido Múltiplas testemunhas Qual é o propósito Dos sete tempos Toda vez ele está lidando Com o coração Exaltação própria Orgulho A soberba É isso que ele está lidando E eu quero terminar Em Ezequiel 11 Último texto Veja irmãos Eu e você Nós somos representados Ou por Nabucodonosor Ou por Belsazar Alguns de nós Precisamos ser humildes Como Nabucodonosor E nós vamos ouvir O Senhor Voltar a ele E obedecer a sua voz E o mistério da piedade Vai se cumprir Mas alguns de nós Vamos exaltar o nosso coração Ser rebeldes Endurecer o coração E sermos como Belsazar Não há humildade Não há humildade De coração E não há arrependimento Serão espalhados Não serão ajutados Mistério da iniquidade O selo de Deus E a marca da besta Vamos terminar em Ezequiel 11 Vamos começar com o verso 16 O verso 16 O verso 16 O Bible diz Ele nos diz Therefore say Thus saith the Lord God Although I have cast them far off From among the heathen And although I have scattered them Among the countries Yet will I be to them As a little sanctuary In the countries Where they shall come 17 17 Therefore say Thus saith the Lord God I will even gather you From the people And assemble you Out of the countries Where you have been scattered And I will give you The land of Israel 18 And they shall come thither And they shall take away All the detestable things thereof And all the abominations Thereof from then 19 And I will give them One heart And I will put a new spirit Within you And I will take the stony heart Out of your flesh And I will give you A heart of flesh 20 That they may walk in my statues And keep my ordinances And do them And they shall be my people And I will be their God 21 But as for them Whose heart Walketh after the heart Of their detestable things And their abominations I will recompense Their way upon Their own heads Say it to the Lord God We have two choices Nós temos Duas escolhas Nós podemos permitir Que Deus nos ajunte Remove O coração de pedra Remova As sete abominações Deixe Ele nos dar Um coração Novo Uma nova mente E deixe Ele pôr Seu espírito em nós Para que possamos Guardar os seus estatutos E os seus mandamentos Para que nós possamos Ser o seu povo E Ele o nosso Deus A nova A promessa Da nova aliança Esta é a experiência De Nabucodonosor De 1844 Ou Verso 21 Você pode continuar Indo atrás Das coisas destestáveis E abominações Do coração Isto é Belsazar Você pode continuar Adorar outros deuses Orgulho Soberba Amor ao mundo E você vai ser espalhado Com a marca da besta Agora Deus está dizendo Que nós precisamos Nos ajuntar Precisamos nos ajuntar Antes que o decreto saia Antes do decreto dominical Nós estamos Num período De ajuntamento Agora Ou você agora Estará manifestando O caráter De Belsazar Ou de Nabucodonosor Nós sabemos Que os últimos eventos Da profecia Serão rápidos Nós sabemos Que o Papa Está indo Aos Estados Unidos Este ano Em setembro E pela primeira vez Ele vai falar Para todos Todo o governo Que faz lei Nunca foi Nunca aconteceu isto Nós não sabemos O que vai acontecer Um decreto dominical Pode se passar Ou talvez Ano que vem Ou daqui dois Ou três anos Nós não sabemos E ano que vem As Olimpíadas Estão vindo Aqui no Brasil São coisas fascinantes Que estão acontecendo No nosso mundo Eu acredito Que Deus Está tentando Nos mostrar Que agora É o momento De fazer A nossa chamada Segura Agora é o momento De humilhar O nosso coração Incircuncisado E ter o nosso coração Circuncisado E remover As abominações Agora é o tempo Para vir aos pés Da cruz Porque este é o único remédio Para a maldição Do pecado Ao contemplarmos Seremos transformados E é tempo de ter Uma experiência própria Pessoal E ter reavivamento E reforma Que Ele possa Nos abençoar Que Ele nos possa Dar habilidade Durante Essas horas Probatórias Para desenvolver Um caráter Que nos vai Preparar Para estar De pé Durante os eventos Conectados Com o fechamento Da porta da graça E a obra De preparo Para o tempo De angústia Vamos terminar Com a oração Pai que estás Nos céus É o nosso desejo De estar prontos E mantermos prontos Precisamos estar firmados Na verdade Não saindo Não temos Uma mente dupla De maneira alguma Podemos ser selados Mas o Senhor deseja Nos purificar Nos provar Nos testar E existem Alguns Ídolos E abominações Em nossos corações E nós não queremos Continuar A ser Incircuncisos É por isso Que o Senhor Espalhou o Seu povo E nesse tempo De ajuntamento Eu oro Para que o Senhor Nos ajude A cairmos Sobre a rocha E sermos Quebrantados Ajuda-nos a receber A Cristo Como um vivo Salvador Do pecado E estar cheio Do Seu Espírito Santo Para contemplarmos A Tua glória E sermos estudantes De profecia Comendo o livrinho Comendo o livrinho A manteiga e o mel Para aprendermos A rejeitar o mal E escolher o bem Pai, te agradecemos Pela ilustração Dos sete tempos Dos 2520 Que nos leva A cruz Que é a glória Dos dois diagramas A glória De todas as profecias De Daniel e João Eu oro Para que aquela glória Nos ajude A sermos humildes Como Nabucodonosor E que possamos ser Ajuntados Novamente Para ter uma majestade Uma majestade adicionada E entendimento E uma luz Voltada a nossa razão Até mesmo Cristo em nós A esperança da glória Por favor Pai Nos ajude a experimentar O mistério Da piedade E não o mistério Da iniquidade Que possamos ter O selo de Deus E não a marca da besta Salve-nos No teu reino Oramos Nós acreditamos Senhor Mas ajude-nos Ajude Os não crentes Os incrédulos Para que não pereçamos Em nome de Jesus Amém 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 Amém